Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a todos nós, né? Todos os dias, todas as tardes, todas as noites. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem está chegando agora, visitando o meu canal pela primeira vez, eu sou a Fátima Maia do canal Mimos e Encantos, e estou sempre aqui presente, trazendo peças diferentes para vocês, tá? Hoje, então, nós vamos fazer essa linda margarida em crochê para aplicação. O miolinho da margarida, pessoal, vou trabalhar com essa lãzinha, a lanice, branquinha, tá? Ela é uma lãzinha de algodão bem macia. As folhas da nossa margarida, eu vou trabalhar com essa outra lã aqui. Essa já é acrílica, é a lã molete da Círculo, 40 gramas. A cor dela, 0318, tá meio apagadinho, pessoal, mas é a cor 0318 da amarelinha, tá? Nós vamos precisar de uma pérola, pode ser a pérola grande ou essa menorzinha, uma agulha de tapeceiro, para pregarmos aí a nossa pérolinha, e vou trabalhar aqui com a minha agulha de crochê número 3. E vamos usar também uma tesoura, tá? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, e vamos iniciar, então, o passo a passo da nossa margarida em crochê para aplicação. Amores, aqui, então, com a minha agulha número 3 e a lãzinha Nice, na cor branca, eu faço um anel mágico, puxo o meu fio, fecho aqui, olha, o anel mágico, e faço mais duas correntinhas. Ficamos aqui com três correntinhas que equivalem a um ponto alto, tá? Nós vamos fazer aqui dentro desse anel mágico, pessoal, mais 15 pontos altos. Eu tenho três, quatro, cinco, seis, e assim vamos continuar sobrepondo dentro do anel mágico, contando com as correntinhas, 16 pontos altos. Completando aqui meus 16 pontos altos, eu puxo o meu fio e fecho o anel mágico, tá? Aqui, meus amores, eu vou entrar na primeira correntinha aqui de cima, contamos aqui uma, duas, três. Na primeira correntinha aqui de cima, eu fecho com um ponto baixíssimo, e vou fazer aqui, eu vou fazer mais dois pontinhos baixíssimos, tá? Porque estou trabalhando com lã. Aí, eu corto meu fio, deixando um pedaço para fazer o acabamento, e vou aproveitar, já vou esconder esses fios, tá? Vou passar pela agulha de tapeceiro, agora. É ruim, pessoal, fazer peça pequena com fios atrapalhando, tá? Principalmente, se você for iniciante, para quem já tem prática, já atrapalha. Para você que é iniciante, ele atrapalha muito esses fiozinhos aqui, confunde a gente, aqui, fique enroscando, tá? Nos fiozinhos que você trabalha. Então, a gente já faz um acabamento aqui. Eu, vocês sabem que em todos os meus acabamentos, eu uso a cola, mas eu não vou passar a cola agora, porque eu vou confeccionar as pétalas, tá? Eu vou cortar aqui, deixar aqui meio centímetro, para que eu não perca a minha pontinha, e depois, então, eu faço, eu corto e passo a colinha. E esse fio aqui, também, nós podemos esconder, sempre pelo avesso, né? Passo aqui pela parte de baixo, e vamos introduzindo aqui, olha, debaixo dos pontos altos, vamos escondendo esse fiozinho também, tá? Não se esqueçam de, no final do trabalho, colocar uma gotinha de cola, tá, pessoal? Pode colocar sem medo, pode ser, eu acho que a cola quente fica muito grosseira. Então, eu uso a colinha da Acrilex, ela é muito boa, e ela não aparece, não mostra a colinha, tá? Então, nós temos aqui, olha, o miolinho da nossa, da nossa margarida. Nós vamos, agora, trabalhar com a linha amarela. Amores, aqui, com a linha amarela, eu pego aqui em qualquer pontinho, tá? Puxo o meu fio aqui pra frente, e vou fazer só um nozinho, tá? Mas eu deixo um fio meio longo, pra poder fazer o acabamento depois, embora a gente já possa esconder ele agora. Vou subir aqui, pessoal. introduzo aqui onde eu amarrei, puxo o meu fio, e vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez correntinhas, amores, dez correntinhas. Volto aqui na primeira correntinha com um ponto baixo, na segunda correntinha com um ponto meio alto, na terceira correntinha mais um ponto meio alto, então, nós fizemos aqui um ponto baixo, baixo, dois pontos meio alto. Agora, eu vou trabalhar em pontos altos, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, na próxima correntinha, um ponto alto, na próxima, um ponto alto, e esses dois últimos, as duas últimas correntinhas aqui, amores, trabalhamos em pontos meio alto, tá? Dois pontos meio alto. Então, voltando aqui, olha, eu fiz dez correntinhas. Voltei trabalhando, uma, um ponto baixo na primeira correntinha, dois pontos meio alto, quatro pontos altos na sequência, e dois pontos meio alto, tá? Eu venho aqui agora, amores, volto aqui, no mesmo ponto onde eu comecei, e termino, fecho ali com um ponto baixíssimo, tá? Eu já vou aproveitar, vou esconder esse fio amarelo. Eu passo aqui pro próximo pontozinho branco da base, e puxo o meu fio. Vou fazer novamente, dez correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Vou voltar trabalhando agora. Um ponto baixo, dois pontos meio alto, pessoal, fiz o primeiro, faço o segundo. Dois pontos meio alto. Quatro pontos altos. Estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto alto. Os dois últimos aqui são pontos meio altos. Um ponto meio alto em cada correntinha. Terminei mais essa pétala, vou entrar no mesmo lugar aqui, tá? Onde eu iniciei a minha pétala, pego aqui por cima, no pontinho amarelo ali, passo pelo branco, e puxo, fecho com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto branquinho aqui da frente, o ponto de base. Um ponto baixíssimo. Subo dez correntinhas. Dez correntinhas. Voltamos a trabalhar nas correntinhas da seguinte forma. Primeiro ponto aqui, olha, primeira correntinha, um ponto baixo. Um ponto meio alto e mais um ponto meio alto. Então, ficamos aqui com dois pontos meio alto. Vamos fazer aqui quatro pontos altos. dois pontos altos. dois, três, quatro pontos altos. Faremos aqui agora, nas duas últimas correntinhas, dois pontos meio alto. voltamos aqui, amores, onde nós iniciamos aqui, tá? A nossa pétala, entramos aqui, fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos passar agora para o próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Amores, agora, nós estamos começando a confeccionar a nossa peça. Então, ela vai ficar toda desarrumada, tá? Depois, então, posteriormente, quando nós terminarmos todas as pétalas, aí, então, nós vamos dar uns pontinhos aqui para acertar as pétalazinhas. Aqui, pessoal, nós vamos seguir nessa repetição todos os pontos de base aqui sem pular nenhum, tá? Os 16 pontinhos que nós trabalhamos aqui. Dessa forma. dez correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Eu volto aqui. Primeira correntinha, um ponto baixo. Na segunda, um ponto meio alto. Na terceira correntinha, um ponto meio alto. Vou fazer aqui agora os quatro pontos altos. um em cada ponto de base. Fiz o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, e o quarto. vamos fazer aqui agora dois pontos meio alto. Fiz o primeiro e faço o segundo. Amores, volto aqui no mesmo lugar, tá? Onde nós iniciamos a primeira correntinha bem aqui, olha, fecho essa folha com um ponto baixíssimo, tá? Esse fio nós podemos deixar aqui pra trás. passamos pro ponto da frente com um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Primeira correntinha, um ponto baixo. e depois nós fazemos dois pontos meio alto, um em cada ponto de base, que no caso é as correntinhas, tá? Fazemos aqui agora quatro pontos altos. Um, dois, e quatro pontos altos. Agora, nós vamos fazer dois pontos meio alto. Tira tudo de uma vez. Laça, introduz aqui na correntinha, puxa o seu fio e tira os três fios de uma vez só. Esse é o ponto meio alto. Eu volto aqui onde eu iniciei novamente para fechar aqui a minha pétala. Vou para o próximo ponto da frente aqui em ponto baixíssimo. E assim, pessoal, nós vamos prosseguir e vamos fazer a nossa flor inteirinha dessa forma, tá? Todas as pétalas desse jeitinho aqui. Voltando aqui, olha, introduzi a minha agulha aqui no ponto de base, e fiz um ponto baixíssimo. Aí, eu subi aqui dez correntinhas. Voltei trabalhando em cima dessas dez correntinhas, um ponto baixo, dois pontos meio alto, quatro pontos altos e dois pontos meio alto. Volto no mesmo lugar aqui onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo e passo para o ponto da frente com um ponto baixíssimo. Aí, eu inicio novamente mais uma pétala e assim, nós vamos trabalhar toda a flor. Vou fazer a última aqui com vocês. Um, dois, três, quatro, correntinhas. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volto aqui trabalhando um ponto baixo, um ponto meio alto, um ponto meio alto, são dois pontos meio altos, então. vamos para os pontos altos. Um ponto alto, na sequência, dois pontos altos, um em cada ponto de base, pessoal. Na próxima correntinha, mais um ponto alto, que é o terceiro, na próxima, mais um ponto alto, que é o quarto. Essas duas últimas correntinhas, nós fazemos aqui o ponto meio alto, laça, introduz o fio na correntinha, puxa e tira os três de uma vez. Volto aqui, olha, abre a sua pétala, tá? Não pegue aqui embaixo diretamente no branco, pegue nessa argolinha aqui, ó, amarelinha, que tá bem aqui em cima, deixa eu me abrir pra vocês verem, bem aqui em cima, olha. Então, você introduz aqui nessa amarelinha e também no branco, puxa o seu fio dá uma torcidinha e faz o ponto baixíssimo. Aí, você vai pro próximo ponto de base e inicia mais uma pétala com dez correntinhas. E assim, amores, nós vamos terminar, vamos fazer todas as pétalas dessa forma, tá? Todas elas igualzinhas, até chegarmos aqui no último ponto, nós temos que ter aqui dezesseis pétalas da mesma forma que nós tivemos aqui, dezesseis pontos altos, uma pétala para cada ponto alto, sem pular ponto de base algum, tá? Então, nós vamos ter aqui dezesseis pétalas, igualmente, a quantidade de pontos altos aqui, do miolinho da nossa flor. Amores, aqui, olha, eu fiz todas as pétalas, e ela fica assim, toda estranha mesmo, tá? Fica toda virada, agora, a gente vai acertar. Olha, eu terminei aqui a última pétala da margarida, e eu vim, terminei aqui com os dois pontos meio altos, e depois introduzi a agulha aqui no último pontinho de baixo, com um ponto baixíssimo. aqui agora, pessoal, eu já vou passar esse mesmo fio pro outro lado aqui, pra primeira pétala que nós fizemos aqui, tá? Eu vou passar aqui, olha, no primeiro espaçozinho ali, e vou subir aqui agora, amores, olha, em ponto baixíssimo, primeiro ponto da pétala. Eu vou subir um, dois, três, tudo em ponto baixíssimo, tá? quatro, cinco, e seis pontos, meus amores. Seis pontos eu subi aqui em ponto baixíssimo. Agora, eu faço aqui, olha, eu passo essa pétala pra cima, a ponta dela, né? Vou fazer aqui, olha, três correntinhas, não faz correntinha apertada, não, tá? faço três correntinhas, puxo a próxima pétala aqui agora e conto desde baixo, um, dois, três, quatro, cinco, na sexta pétala aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Meu fio tá escapando aqui da minha mão, puxamos aqui, olha, um ponto baixíssimo. Vamos, novamente, três correntinhas. Passamos essa pétala para a direita, vamos aqui na próxima. Amores, o sexto ponto, ele cai justamente aqui, olha, bem em cima do último ponto alto, tá? Pra você não ter que ficar contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, você conte aqui da beirada, um ponto baixo e dois meio alto. Então, no quarto ponto, daqui de cima para baixo, você coloque a sua agulha ali, introduz a agulha e faça um ponto baixíssimo. Mais três correntinhas. Puxa essa pétala para a direita, tá? E vem aqui, olha, no último ponto alto, ó, nós temos um ponto baixo, dois pontos, meio alto e um ponto alto. No primeiro ponto alto, vamos fazer o ponto baixíssimo. Três correntinhas. E assim, nós vamos dar a volta, não perca nenhuma, pega bem na sequência, tá? suas pétalas para não ter problema e no quarto pontinho aqui, olha, da ponta da margarida, da ponta da pétala para cá, é o quarto pontinho aqui, ó, faz um ponto baixíssimo. Mais três correntinhas, puxamos essa pétala para a direita para facilitar, contamos aqui, olha, um ponto baixo, um, dois, três, no quarto, mais um ponto baixíssimo. E essas correntinhas, pessoal, vai servir para segurar as nossas pétalas, tá? Para elas ficarem bem assim, certinhas, bem juntinhas, né? um, dois, três, quatro, no quarto ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas, puxo lá, pego a próxima pétala, observa, se você não está torcendo, não vai virar aqui, tá? Pega a próxima sequência aqui, olha, e conte então, um, dois, três, no quarto ponto aqui, você puxa um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Bem no último, o primeiro ponto alto aqui, meus amores, voltando a trabalhar, nós fazemos um ponto baixo, dois pontos meio alto, e o primeiro ponto alto, é bem nele que a gente emenda aqui, olha, tá? Então, nós vamos percorrer a nossa carreira, toda a nossa flor inteira, por todas as pétalas, tá? Dessa forma aqui, olha, um ponto baixíssimo, três correntinhas, seguro essa pétala aqui pela direita, pego a próxima abertinha, né? Pego aqui no ponto alto, no primeiro ponto alto, e assim nós vamos fazendo o acabamentozinho aqui embaixo, para que a nossa flor, ela fique bem fechadinha, tá? dessa forma, nós vamos seguir em frente aqui, em todas as pétalas, da nossa flor. Amores, olha, fiz esse trabalhinho, a volta toda aqui, olha, do meu trabalho, né? as correntinhas e o ponto baixíssimo, prendendo todas as pétalas. Fiz as minhas últimas três correntinhas aqui, e cheguei bem aqui no início, onde eu subi com os pontos baixíssimos, e começamos a trabalhar as correntinhas. Eu venho aqui, bem nesse local, onde eu iniciei, iniciei, ali as nossas correntinhas, né? Fizemos o ponto baixíssimo, eu fecho aqui com mais um ponto baixíssimo, e um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o meu fio, deixando um pedaço, para fazer o acabamento, tá? Pego aqui agora, agulha de tapeceiro, aqui eu uso essa agulha grossa, né? Para me facilitar aqui, porque a lã, ela é grossa. Vamos esconder esse fio, aqui fica fácil, olha, porque temos todos esses pontos aqui, né? Os pontos altos, ponto meio alto, ponto baixo, então fica fácil para esconder aqui, olha. Tá? Se você quiser esconder mais ainda, vamos passando aqui, olha, por baixo, nesses pontos meio baixo, que nós fizemos a volta da carreira, aqui, olha. Puxamos esse também, damos uma esticadinha, que é do início do trabalho, né? E podemos cortar o nosso fio. Deixo uma pontinha, para eu colocar uma gotinha de cola, tá? Amores, agora tem um segredinho, para a nossa flor, assentar mais. eu esqueci de dizer para vocês, que nós vamos precisar agora, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, nós vamos precisar de uma vela, tá? Uma vela e um isqueiro, ok? Então, providencia a sua vela, o seu isqueiro, que nós vamos usar agora. Amores, olha que linda! Aí, você já dá uma esticadinha, tá? Porque nós trabalhamos com lã, então, você dê uma esticadinha na ponta da margarida, para que ela se assente melhor. mas ela já está linda, pessoal, muito bonita, essa florzinha aqui, muito linda. Vamos pegar, então, a nossa vela e o isqueiro, para fazer o acabamento. Meus amores, aqui, olha, antes de fazer o acabamento com o fogo, eu resolvi colocar essa pérola grande, essa branca, tá? Então, eu passei aqui com essa agulha bem fininha, que eu tenho, essa agulha de tapeceiro, eu passei o fiozinho branco por ela, eu vou pegar a minha florzinha aqui, olha, pela parte do avesso, eu vou dar um pontinho aqui, amores, aliás, nem vou dar um pontinho tão próximo lá, vou dar um pontinho aqui, um pouquinho mais no final do ponto alto, vou dar aqui uns, fazer uns três nozinhos, né? Porque a lã exige que você faça um bom, bom acabamento, e principalmente com o nó, a lã desmancha com muita facilidade, pessoal. Vou passar aqui com a agulha, mais próximo aqui, olha, por baixo, aqui pelo avesso, tá, pessoal? Bem próximo aqui, olha, ao anel mágico, bem próximo ali, eu vou passar a minha agulha para a parte de cima do nosso trabalho, tá? Eu vou subir a agulha, subi aqui pelo direito, passo agora pela pérola, opa, escapou aqui minha agulha, passo pela pérola, vejo o lado, olha, que saiu o fiozinho do lado esquerdo, então agora eu seguro minha pérola e prego bem próximo aqui ao anel mágico também do outro lado, tá? Vamos então passar o nosso fio para o lado de baixo, acerta a sua perolinha aqui, o buraquinho dela aqui, olha, o espaçozinho, para não ficar em cima aqui aparecendo, tá, pessoal? Vou dar mais um nozinho aqui, olha, passando a minha agulha, introduz a agulha aqui, olha. Amores, o trem, vou interromper o vídeo um segundo. Meus amores, o trem passou, eu terminei de pregar aqui, então, a nossa pérola, que é uma coisa simples, né, qualquer pessoa prega, né, fiz o acabamento aqui por baixo, dei o nozinho, escondi bem o meu fio. Agora aqui, pessoal, vocês percebem, a peça foi feita com lã, então, vocês percebem que fica aqui, olha, eu estou colocando a mão para vocês verem, os fiapinhos da lã, olha aqui, ó, fica toda cheia de fiapinhos, né, olha aqui, ó, a volta dela, tá vendo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar próximo ao fogo, não chegando muito perto, para não queimar a tua flor, tá? Nós vamos passar próximo ao fogo, para tirar todos esses pelinhos aqui, então, o que eu vou fazer, amores? Vou colocar um pouco aqui mais próximo, vou passando minha peça, eu não sei se vocês conseguem ver, o calor da vela vai queimando toda, vai tirando todos esses fiapinhos, pessoal, passa longe, tá? Não passa muito próximo, não, ela ajuda também a endurecer a nossa peça, vai passando longe, de amor, só o calor da vela, ela já, já tira todo esse fiapinho aqui, da nossa flor, vamos passando também, para o lado direito, e vocês vão ver a diferença agora, depois de passarmos por cima do fogo, mas não muito próximo, tá, pessoal? Não muito próximo, tá? Vamos devagar, para não queimar a nossa peça, e aí, quando você passa no fogo, você pode dar uma ajeitadinha aqui na sua pétala, tá? Aproveita que você está passando a pétala próxima do fogo, e dê uma ajeitadinha na sua pétala aqui, olha, ele ajuda com que você ajeite a sua peça, tá? Olha aqui, ó, deixar um pouquinho mais próximo, que eu acho que a câmera não está pegando muito de acordo, mas se você fizer esse trabalho em casa, você vai ver a diferença, tá? Tá? e vamos passando com calma, e ajeitando as pontinhas aqui da nossa flor, do jeitinho que a gente quer que ela fique, tá? Olha, ainda tem aqueles pelinhos aqui da lã, então, você vai observando a sua flor, e vai passando o próximo, não tão perto pra não queimar a tua flor, tá? E aqui, amores, agora, olha, bem próximo, olha, aqueles pelinhos da lã, sumiram todos, tá vendo? O meu celular tá mudando aí, pessoal, quando eu chego muito próximo aqui, que eu aproximo a câmera, ele muda a cor, olha que florzinha mais linda, meus amores, sumiu todos aqueles pelinhos aqui, olha, da lãzinha, né? E a nossa peça ficou um encanto, mudou de cor novamente. E aqui, então, pessoal, está a nossa margarida em crochê, para aplicação, né? Eu vou chegar um pouquinho mais próximo aqui, pra vocês verem como ela ficou, detalhezinho dela, gente, ficou linda essa florzinha, muito bonita. E aqui embaixo, essas correntinhas que nós fizemos aqui embaixo, meus amores, a margarida, na verdade, a folha dela, são as folhas largas, é, parecida com essas pétalas, só que folhas mais largas, né? É, então, se você quiser fazer o seu ramo verde, você pode escolher a folha, a folha adequada é uma folha mais larga, mas você pode aproveitar essas correntinhas aqui embaixo, olha, pra fazer o verdinho da sua margarida, tá? Vai ficar lindo, tá? Aproveite, então, essas correntinhas aqui, olha, tá? Pessoal, tá aqui a nossa pecinha, é, quem tá gostando aí, meus amores, curte, compartilha, se inscreva no meu canal, me dê uma força aí, que o meu canal é novo, tem sete meses só, mas eu agradeço de coração, de coração, aos setecentos inscritos em sete meses, é, pra mim é uma vitória, né? Porque o trabalho nosso de crochê, a nossa arte é específico pra quem faz o crochê, né? Então, é, tem a pessoa certa pra assistir o nosso canal, pra assistir os nossos vídeos, e, enfim, então eu considero isso uma vitória, agradeço de coração a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal, que tá gostando dos meus trabalhos, embora seja muito simples o meu trabalho, tá? Eu não tenho ainda uma ajuda, eu não tenho patrocínio, então eu tenho que arcar com o tempo da gravação, com gastos, com linhas, e tantas outras coisas, né? Mas a gente tá tentando melhorar a qualidade, tá? Dos vídeos, e, tenho muitas peças interessantes, comecei a trabalhar com amigurumis também, fazendo bonecas, meus trabalhos estão lindos, mas eu preciso preparar um lugar adequado, pra que eu possa passar pra vocês, um vídeo de qualidade, tá? Então, eu agradeço, beijo enorme no coração de cada um que se inscreveu no meu canal, e sejam bem-vindos todos os que vierem daqui pra frente, né? Que Deus abençoe todos vocês, e, tá aí, amores, meu agradecimento sincero a vocês. se gostou, compartilhe, curta, e, me dá uma força aí, se inscreve no meu canal, Fátima Maia, Mimos e Encantos, beijos, beijos e beijos, e até a próxima! Fátima! Obrigado.